Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal FTM Sport. Eu sou João Pedro. Eu sou Richard. E lembrando a vocês família do nosso novo patrocinador, o I3 Sport rapaziada, onde você compra camisetas e times e muito mais rapaziada. E também lembrando a vocês que tem um cupom de desconto só para vocês família. 5%zinho, FTM Sport é o nome do cupom, vai lá, acessa lá que é top demais, mano. Só camisa. Não, só camisa. Peita diferenciada, mano. Entrega para todo o Brasil família, então fique ligado lá mano. Acesse o link que vai estar na descrição aí para vocês rapaziada. E no vídeo de hoje rapaziada, vamos falar sobre a ida do Cavani para o Corinthians família. Então assista até o final do vídeo, que também é legal. Então, bora lá para o vídeo. Então rapaziada, começando com mais um vídeo para vocês. E precisamos falar sobre essa contradição do Corinthians. É urgente. Não ia ser nossa. Mano, se ele vier rapaziada, ninguém segura os gaáticos da Fiel. Esquece. Já que o Corinthians terminou na 4ª colocação e se classificou aí já para a frase de grupos da Libertadores, eles precisam urgentemente de um reforço. Pois é. E o Cavani seria um reforço de peso para esse clube. Já que ele, mano, é um atacante reserva que eu não concordo no Monster Night. Eu não concordo. Não concorda? Não concordo. O que que é? Ele é bem demais. Tudo bem que tem... Só tem um... Cristiano Ronaldo, se não usava aí. É foda, mano. É assim. Mano, o cara que... Tem o Redford também, mano. Tem o Redford. Mas, pô, o Cavani... Cavani, volta para o Brasil. Vem para cá. Vem para a América do Sul. Não fica aí não, cara. Vai ficar sendo reserva. Aqui no Brasil você vai ser ídolo, cara. Mano, e o Cavani, o Uruguaio, gosta de bater como ninguém. Nós jogando o Corinthians... Mano, o Corinthians é um negócio, rapaziada. Mano, o Corinthians pode estar na draga. Mas se ganhar de 1 a 0, nossa, a torcida faz uma festa do caramba. Não, se der um carrinho, então, nossa, a fé apaixona. É a segunda maior torcida do Brasil. Pois é, mano. Tem que respeitar o Corinthians, rapaziada. Isso é louco. E, mano, as conversas estão bem encaminhadas. O irmão dele, né, o Walter, que é o empresário dele, está bem, bem encaminhado nessa contratação. Conversando com o presidente do Corinthians, que tem... Sim, a diretoria aí, né, conversar, né. Cara, é muito rico, né. Pois é. Não, rapaziada, vocês têm noção que o elenco do Corinthians já está rechado e ainda viu o Cavani. Não tem isso, o Cavani e o Roger Guedes jogando junto. Renato Augusto, pai. Renato Augusto. Ai, meu Deus do céu. Cria, primeiro atacante, segundo atacante, cara. Você pensa pra merda. Me diz uma coisa, Renato Augusto é que perda. É, ele é destro. E o Cavani. Por favor, fala que ele é canhoto, velho. O Cavani é dessas também. Ah, que bota, mano. Não, mas tá com criança. Ah, sacanagem, criança. Mas o Renato Augusto, ó, só dá o passezinho pro Cavani, porra, enfim. Ou vice-versa. Ou vice-versa, mano. Nossa, mas que contratação seria, família? O Cavani já viu uma das melhores passes. Mano, ele jogou bem pelo Paris. Ele jogou bem pelo próprio Mancini. Não. O cara sempre jogou bem na Europa, rapaziada. No Nápoles, ele foi muito importante. Mas na... Nossa. Mas... Na Paris, né? Na Paris, tá zoando. No Paris, rapaziada. Ele é só o maior frio da história do clube. É o Cavani. É. Mano, pensa. E o corentiano vai gostar, né, rapaziada? Por quê? Porque o Jô não está jogando bem, rapaziada. Há tempos, muitos torcedores corentianos já não querem ver o Jô nem pintado de ouro. Então ele brota lá com pintado de prato. Só não pode usar verde. Mano, eu nunca te julgou, sabe por quê? Porque ele já ajudou muito o Corinthians na passagem que mais precisava. E, rapaziada, o Corinthians já tem um grande jogador, que é o Renato Augusto. Com a chegada do Cavani, mano, pensa. Ia dar bom demais. Só fica o trecho aí, né? O Jô, né? Pô, o Jô, a situação está complicada, rapaziada. O Jô, já há tempos que a torcida corentiana já não aguenta mais, rapaziada. O Camisa 77, não vem jogando bem, está perdendo muito gol, família. Não é aquele Jô de 2017. Mano, o Jô em 2017, quando chegou no Corinthians, quarta força. Será o quê? Ele jogou pra caramba e foi campeão brasileiro. Calma aí. Como é que o cara vai jogar bem com a Camisa 77, cria? Que misericórdia. Que camisa vós, mano? Camisa não faz jogador, cria. Cria, quem que usou essa camisa? É... Se dividiu o sete, é o Cristiano Ronaldo. Tudo bem, agora 77, então... Ele é sete vezes do... Ah, não, não muda a jogada mesmo, não, que o Roger Guedes é 123. É, 123, mano. O Roger Guedes. Tem que receitar o cara, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, mano. Mas o Cavani chegando no Corinthians ia ajudar demais, família. Como o Richard falou, rapaziada, pensa. Renata Augusto, Cavani, Roger Guedes, fora o Juliano, o William. Nossa! Mano, é os galáxicos da Fiel, mano. Mas, ó, tem que tomar muito cuidado, Corinthians, porque de onde está saindo esse dinheiro todo, rapaziada? Isso aí. Porque pode ser muito bem investidores, mas uma hora, Corinthians, os investidores saem. Se vocês não ganham nenhum título ano que vem, mano, os investidores vão sair e vocês vão ficar prejudicados. Porque vai pagar o salário... Até porque o dinheiro só não manda no futebol. Você vê a fase do Grêmio, né? É só pegar pra essa fase. Os caras tinham dinheiro pra caramba. Não ganhou nada. Foda, arástico, massa. O que que adiantou? Nada. Nada. Tá rebaixado agora. Cuidado. O Cavani não custa barato não, mesmo ele sendo velho, o cara é caro, doutor. Sim, com certeza, rapaziada. Mano, o cara tá jogando no Monster United, no alto escalão, mano, do futebol mundial. E como que você vai pagar o salário dele? Mano, no mínimo, o Cavani vai receber aqui, mano, 800 mil. Pode ter certeza. Ah, não, eu acho que ele recebeu um milhão, velho, pelo menos. Pois é, tipo, eu tô botando 800 mil mínimo. O mínimo que vai pagar pelo Cavani. Aí pensa, pô, tá na Libertadores, beleza, pô. Não passa da fase de grupos. Na Copa do Brasil não vai bem. Paulistão não conquista. Mano, cadê o dinheiro? Não, com todo respeito, Paulistão é o mínimo. Ah, não, cria. Cria, o mínimo. Eu sei que a equipe... Mas, tipo assim, o Paulistão, mano, é muito disputado ainda. Sim, cria, mas... Não tem como. Sei não, mano. De peças, peças, o Corinthians vai ter mais com a contestação do Cavani. Mas, de elenco e conhecimento, o Palmeiras é com conhecimento. Pô, o Palmeiras, pelo amor de Deus, mano, é o atual bicampeão da América, mano. Então tem que respeitar. Aí pensa, se você não conquistar nenhum desses três campeonatos, rapaziada, o que vai acontecer? Os investidores vão sair, o Corinthians vai se endividar ainda mais, porque até hoje, rapaziada, o Corinthians não quitou as suas dívidas, vai piorar ainda mais e ainda vai ter a questão de pagar salários. Como que ele vai pagar salário? Aí o que acontece? Isso que eu fico puto no futebol, cria. Ah, beleza, o time tá em crise. Começa a parar de pagar os funcionários, sei lá, o roupeiro, né? A tia da limpeza, os caras da cozinha. Porque eles têm que enxutar tudo pra pagar os jogadores, mano. E isso pode acontecer com o Corinthians. Não vou dizer que vai acontecer, mano, mas eu espero que não. Porque, tipo assim, pô, já pensou? Não sei se vai acontecer. Mano, porque no Cruzeiro teve muita rouvalheira, né? Não tem como comparar, mas, tipo assim, pensa a situação do Corinthians, não ganha nada, investidor sair, e aí ia acontecer a mesma coisa que o Cruzeiro. Como que o Grêmio, né? Mas eu falo, família, o pessoal fala, ah, ter dinheiro é bom, família. Chegar no topo, se tornar, tipo, a coisa mais top, é foda. Agora, você conseguir se manter lá em cima, se você não ganhar título, é que nem o que eu falei, o dinheiro vai caindo, filho. Não tem como sustentar a Carvão, não tem como sustentar a Renata Augusto, o William, que também deve ter um salário muito alto, já que ele é um moleque novo e joga muito, tá ligado? Fora os outros jogadores da base, que tem o Corinthians também. Sim, pois é, mano, você é louco. E eu fui pensando, mano, nessas pessoas, tá ligado? Roupeiro, a tiazinha de limpeza, o pessoal da comida, mano, que, tipo, eu acho que mereci um salário, tipo, nível jogador, pai. Que, por mais que eles não estão em campo, tá ligado? Ajudando o time pra ganhar os títulos, mas, pô, mano, tem ali toda uma gestão em volta que ajuda o clube a se manter, mano. Eu acho que o Corinthians deveria muito bem rever essas opções aí. Se, pá, mano, não contratar o Cavani, talvez, né? Porque, mano, seria uma contratação top, mano. É o que o Corinthians tá precisando. E quando ele tá aí, né, um atacante um pouco mais novo, já que o Cavani daqui a pouco, eu dou, no máximo, uns três anos pra ele. Três anos no auge ainda? Ainda. Ah, mas no futebol sul-americano, eu dou até quatro, mano. Será que? O cara é diferente, o Cavani é diferente, rapaziada. Então, daria muito bom, né, mano? Você é louco. Mano, e o Cavani, família? Ele chega no Corinthians, com certeza, vai ajudar demais, mas o Corinthians tem que tomar muito cuidado, família, não fazer loucuras. Igual a questão do São Paulo, vou relembrar aqui vocês, mano. A questão do Daniel Alves. O São Paulo vai pagar cem mil reais por mês durante quase três anos, mano. Pro Daniel Alves, porque o salário dele era altíssimo. Os investidores falaram, não, pode contratar o Daniel Alves que eu pago. Beleza. São Paulo só conquistou o Paulistão, tava jogando super mal. Os investidores saíram. E quem teve que pagar o Pato? O São Paulo. Entendeu, rapaziada? Então, tem que tomar muito cuidado, mano, na questão do dinheiro no futebol, mano. Não ficar se iludindo com os corintianos. Caiu na real. O seu time ainda tá endividado. Então, mano, ó, bota os pés aí no chão, mano. Continua com os seus jogadores. Faz um contrato bacana mesmo, mano. Não faça loucuras pelo Cavani. E, mano, se ele vier, é bom demais. Porque, mano, os Galácticos vão vir com tudo nessa Libertadores. Copa do Brasil e também Brasileiro. E nesse momento, mano, vocês têm que ser que nem o Liverpool, pai. Cirúrgico. É, o Liverpool é o exemplo do futebol. Eu já falei pra mim, nós tô jogando o modo carreira FIFA. Os moleques sabem quando a gente fazia azar pra você que já acabou, infelizmente, família. Nós tinha 50 milhões. Aí a gente falou, ó, cria, nós tem que fazer aquela contratação, mano, que vai ajudar o clube e que a gente vai usar o jogador bem. Aí eu ficava, ó, isso aqui custa 30. Lutos custa 40, tá ligado? Ah, mas tem que ser essas contratações cirúrgicas. Porque gastar um dinheirão no cara, que talvez não vai ter uma projeção tão grande, isso ninguém sabe. Ele pode chegar aqui, pode estourar, ou ele pode chegar aqui e jogar o básico. Mano, jogar mal é difícil. É difícil que o Cavani joga mal, não, pai. Não, e uma coisa, rapaziada, o Cavani, ele tem tudo pra, tipo assim, agradar a torcida, mano, é um cara raçudo, um cara goleador, mano, doido mesmo, mano, joga muito. Um cara esmante. Mano, o cara dá carrinho. Joga pra caramba, mano. Mano, a Fiel vai amar ele demais aqui no Corinthians. Você é aluno, família. Então é isso, família. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, ajude um pouquinho carosamente pra você deixar o like em vocês, se inscrever no canal, e também ativar o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo. O FTM Sport tá aí, família. Então deixa o like pra fortalecer a gente, pro nosso canal ser divulgado, e a gente trazer o melhor conteúdo pra vocês, família. Então é isso. Tamo junto. E até a próxima. Valeu!